O Observatório do Terceiro Setor é um veículo de comunicação focado em causas e projetos sociais. Sua missão é valorizar e fortalecer organizações da sociedade civil por meio da comunicação, educação e articulação de parcerias. Além de um portal de notícias atualizado diariamente de perfis nas principais mídias sociais, o Observatório tem programas nas rádios PUSB e Brasil Atual e um programa de TV. Somando as entrevistas realizadas em todos esses meios, o Observatório possui um acervo com mais de 30 mil minutos de gravações e entrevistas com mais de 500 personagens que fazem a diferença na sociedade. Tudo para aproximar cada vez mais pessoas de causas como direitos humanos, objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e economia circular. Apenas em 2021, o Observatório do Terceiro Setor alcançou mais de 21 milhões de pessoas pela internet. A organização também desenvolve projetos. Entre suas realizações de destaque está o ciclo de palestras Profissionalizar para Transformar o Terceiro Setor, realizado com apoio da Fundação Salvador Arena. O ciclo teve 16 palestras distribuídas em quatro grandes eventos sobre temas como captação de recursos, direito e comunicação. Os eventos contaram com referências no Terceiro Setor, reuniram centenas de profissionais presencialmente e já alcançaram milhares de pessoas por meio da internet. Tudo de forma gratuita. Para fortalecer o Terceiro Setor, o Observatório também realiza parcerias estratégicas e hoje tem no seu lado organizações como a Rádio ONU, Microsoft, Reurb, Fundação Vanzolini, FIP, Le Monde Diplomatique, Fundação José Luiz Egide Setúbal, FAPESP e FUNASP. Para promover a inclusão sócio-digital, o Observatório foi um dos realizadores da campanha Mobilização para a Redução da Desigualdade, ao lado da Associação Brasileira de Empresas de Software e da Reurb. A iniciativa já arrecadou toneladas de equipamentos eletrônicos fora de uso para que suas peças forem reaproveitadas, ajudando o meio ambiente e projetos sociais. Em todas as suas ações, o Observatório tem como propósito contribuir para a construção de uma sociedade mais equitativa, plural e sustentável. Saiba mais sobre o nosso trabalho da organização acessando o portal observatório-3setor.org.br e procurando o perfil do Observatório nas mídias sociais. Legenda Adriana Zanotto